Você quer aprender a fazer uma máquina de poções simples e rápido para o Minecraft Bedrock? Pois é, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso e ainda tem mais, hein? E vou te mostrar como você pode escalar esse sistema, ou seja, vai funcionar para todo tipo de poção que você quiser fazer no Minecraft. Mas, antes disso, galera, eu tenho um convite para te fazer e é bem rápido, eu prometo, tá? É para o seguinte, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube, beleza? Nós temos que nos unir e mostrar a força dessa versão maravilhosa que é Minecraft Bedrock. Quem fala mal é porque não sabe jogar Minecraft Bedrock direito e esse canal tem a missão de mudar a mente das pessoas. Por isso, todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal de Minecraft Bedrock, dicas, novidades, construções, redstone, de tudo. E também um pouco do Minecraft, do mundo do Minecraft, beleza? Então, lembrem, para você ter um Dino Atamil é só com o vídeo do Dio todo dia, às 9 horas da manhã. Estou aqui para te fazer companhia na escola, no recreio, no almoço, no jantar, no serviço. Aonde você quiser, eu estou aqui para fazer companhia, eu te vejo aqui nos comentários. E agora, bora lá que eu vou mostrar esse sisteminha maravilhoso para vocês. Para quem é mais antigo aqui no canal, deve lembrar desse modelo aqui. Esse modelo, além de ser muito antigo, ele é chato. Porque toda vez que você quer fazer uma poção, você vai ter que consultar algum lugar e ter que selecionar. Eu quero esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente. Apertar o botão para a sua poção ficar pronta. Mas ao invés de você fazer uma máquina de poções, você tem que toda hora ir lá selecionar. Que tal fazer uma coisa muito mais fácil? E basicamente, o que você tem que fazer é apertar esse botão aqui e pegar aqui dentro a sua poção já pronta, cara. E assim, você pode fazer as poções que você mais gosta, né? Porque aquela máquina lá tem todos os ingredientes. Então, tem várias poções que você não utiliza. E aqui, você pode deixar as suas poções já pré-definidas. Olha, eu quero poção de vida instantânea, poção de força, poção da isso, poção da aquilo. E é muito pequeno e muito compacto o sistema. Ele vai variar de tamanho, galera, de acordo com a quantidade de ingredientes que a gente precisa para fazer aquela poção. Porém, olha, já está até fazendo a outra poção ali. Por exemplo, vamos supor que a gente queira que é uma poção de cura, né? De vida instantânea 2. Para fazê-la, a gente vai precisar de fungo do Nether. Nós vamos precisar de melancia reluzente. E por último, pó de pedra luminosa. Então, eu vou deixar tudo aqui separadinho, os ingredientes. E assim que eu apertar esse botão, essa redstone aqui vai fazer a mágica e vai jogar os itens em ordem aqui para a gente. Tudo certinho, ó. A segunda level já está aqui. Vai ficar preso aqui. E assim que eu apertar esse botão, ó. Vai vir aqui para baixo mais poções e os ingredientes vão cair ali. E aqui do lado, galera, eu tenho uma poção maior, cara. Na verdade, ela é de 5, não é de 6. Mas você pode escalar para o tamanho que você quiser. E essa poção que eu estou falando para vocês é a de invisibilidade de 6 minutos. E aqui, no caso, ela é arremessável. Ou seja, você pode personalizar o tamanho dessa máquina de acordo com as poções que você quer fazer. Então, ao invés de ter uma máquina de poções, você vai ter uma máquina geradora da poção que você mais gosta. E como faz isso, Gil? Bom, eu vou te mostrar agora. Basicamente, é o seguinte. Para você poder fazer essa belezinha, você vai precisar do mesmo sistema, que é esse aqui. A base do sistema é essa aqui. E como vocês estão vendo, é muito simples. Inclusive, esse sistema todo aqui foi criado pelo Silent Whisper, que eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Até porque é importante dar os créditos aí para o criador. E a partir desse sistema base aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidinho como que faz, é que a gente vai construir os outros sistemas, sempre pensando em todos os ingredientes que a gente precisa para poder fazer a nossa poção favorita. Então, para fazer aquela base ali, a gente vai precisar aqui de três blocos convencionais, três funis, dois barris, dois repetidores de redstone, duas tochas de redstone, dois baús, um botão, tem que ser o botão de madeira, pode ser qualquer tipo de madeira, mas tem que ser o de madeira por causa do tempo dele, uma laje de quartzo e um suporte de poções. É galera, é só isso, pelo menos para fazer a base. E é o seguinte, você vai pegar aqui, vai colocar um bloco no chão, o botão na frente, vamos colocar aqui um repetidor de nível 1, mirado nesse bloco, em cima dele a gente vai colocar uma tocha de redstone. Agora, em cima dessa tocha, a gente vai colocar um bloco, outra tocha e na frente dessa tocha aqui, a gente vai colocar uma laje em cima. Até porque, em cima dessa laje, a gente vai colocar um repetidor no nível 1. Agora, aqui embaixo, a gente vai colocar um barril, que é onde você vai retirar os itens, em cima desse barril, um funil, vamos colocar aqui um suporte de poções e em cima desse suporte de poções, vamos colocar um funil. Para concluir aqui, vamos colocar um barril, desse lado de cá é que a mágica também acontece, é onde a gente coloca as poções, ou melhor, as garrafas de água para fazer as poções. Em cima desse funil, nós vamos colocar dois baús e aqui dentro é que você vai lotar de garrafas com água, beleza? Bom, agora a próxima parte, como eu falei para vocês, vai depender da poção que você quer fazer. Se a sua poção, ó, Gabi, coloca aí agora um infográfico completo com todas as poções que a galera pode fazer aí, e aí você tem que pensar, cara, a minha poção vai utilizar três itens, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ou quatro itens. E aí, isso vai variar a quantidade de itens que você vai necessitar. E aqui, ó, no nosso pacote de textura, que é o compilado que reúne várias texturas e algumas do Dio, a gente consegue ter um acesso rápido aqui, ó. Basicamente é o seguinte, ó. A primeira coisa que você vai precisar para fazer quase todas as poções, então, é o fungo do Nether. E aí, ó, com o fungo do Nether, a gente faz a poção mundana. E, se a gente utilizar o pó de chamas aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma poção de força. Se a gente colocar aqui, ó, pó de pedra luminosa, a gente vai deixá-la mais forte. Se a gente colocar a redstone, a gente vai deixá-la mais longa. E se a gente colocar aqui a pólvora, a gente vai transformar ela em, digamos assim, arremessável, né? E, se a gente colocar o bapho do dragão, depois disso, a gente ainda vai poder fazer com que ela solte aquelas partículas assim que ela for jogar. Então, pega aí as poções que você mais gosta e segue comigo para a próxima parte desse tutorial. Para fazer aquilo ali, ó, você vai precisar, para fazer a versão maior, que é a versão que você torna ela arremessável e com as partículas, você vai precisar de oito tochas de redstone, sete blocos convencionais, seis liberadores, três funis e três baús. Apenas, galera, é muito econômica essa belezinha aqui. Agora, aqui na parte de trás, a gente vai colocar aqui, ó, uma tocha de redstone, um bloco, uma tocha e um bloco. Vou fazer a versão maior, que ela é mais complexa, e aí vocês mudam de acordo que vocês quiserem, beleza? Então, aqui eu vou fazer uma tocha de redstone, um bloco, uma tocha e um bloco. E aqui, aqui começa a variação, ó. Esse modelo aqui é o de três, que você vai colocar o liberador aqui na frente, beleza? Dentro desses liberadores é onde vai ficar aí os seus ingredientes. E aqui na frente você vai colocar um funil, um baú e um funil. Pera aí, um funil aqui mirado no baú, exatamente assim, tá? Se você quer fazer um modelo maior, por exemplo, que utiliza quatro, cinco, seis ingredientes, você vai colocar uma tocha aqui, vai colocar um bloco, outra tocha, um bloco, outra tocha, um bloco e, por último, uma tocha aqui. Em cima, você pode colocar aí os liberadores, ó, maravilhosamente. E aí, se você precisar, por exemplo, de cinco, você pode quebrar isso aqui. De quatro, você pode quebrar isso aqui, por exemplo. E assim você vai personalizando o tamanho que você quiser. E pronto, galera. Já tá praticamente tudo pronto. É só você pegar os itens aí, ó. Aqui, as suas garrafas com água. Então, vou pegar aqui o pó de chamas e o fungo do Nether ou todos os outros ingredientes aí. E fazer o seguinte, ó, nesse baú aqui, você vai encher de garrafa d'água. Elas já vão ir aqui pro nosso pote de poções. Aqui, ó, no nosso pote, você vai colocar pó de chamas como combustível aí das nossas poções. E aqui na parte de cima, a gente já pode colocar aqui os ingredientes. Então, vamos colocar aqui o fungo do Nether. Vamos colocar a melancia reluzente. Vamos colocar depois redstone. E por último, vamos colocar aqui a pólvora. Beleza? E agora é só entrar aqui e colocar dentro desses ejetores. E se você quiser fechar, bom, como o baú e o funil não são blocos completos, você vai conseguir acessar aqui nas costas os ejetores e poder colocar os itens aqui tranquilamente. Beleza? Agora é só apertar esse botão aqui. Vai cair ali pra gente tranquilamente o fungo do Nether. As primeiras garrafas d'água vão cair. Pode pegar elas e colocar aqui novamente. E as poções estão sendo feitas tranquilamente, tá? Um detalhe, se não estiver funcionando, verifique se você colocou essa tocha de redstone aqui atrás. E ó, nossa poção aqui já tá ficando pronta, então tá funcionando maravilhosamente. E agora é só você fazer quantas dessas você quiser pra ter poções prontas e rápido no seu mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial de como fazer uma máquina de poção extremamente rápida e simples no Minecraft Bedrock. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e lembrem, todo dia às 9 horas tem vídeo aqui no canal. Pra você ter um Dino Otamil é só com vídeo do Dio. E se você quer concorrer no Minecraft Bedrock, se você não tem a versão oficial e quer dar pra um amigo, assiste esse vídeo que tá aqui na descrição pra você saber como participar do sorteio. É um pro mês até o final do ano, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e tchau! Se esse vídeo ficar legal, a gente pode fazer mais vídeos de Seed, né? Mostrar umas Seeds bem malucas, que é a Seeds com o portal dentro do outro.